Música Passar a barra em sua nuca Você fica com esse cara do cabelo arrepiado Com a cueca de fora Música Música Gostei Música 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 O meu bom Jesus, que a todos cantos Olhei as crianças do nosso Brasil Me dá um caminhãozinho pra me brincar Feliz dia com as crianças Eu já fiz ela feliz Debaixo do meu chapéu O seu corpo é puro fogo O seu lar é puro pé A Valão tá doidão A Valão tá doidão Tá relixando e galopando Tempo a trancar na pista A Valão tá chato Nessa cadeira que o cowboy vai te pegar, ó Vem sentar aqui no colo do cowboy, ó Vai te pegar Sapo e brilho aqui em alta floresta É o que não falta, ó Se nós ficar esperando as coisas acontecerem É claro que as coisas vão continuar acontecendo Toda hora acontece um monte de coisa É só que não vai acontecer as coisas que nós quer que aconteces Se não acontecer as coisas do jeito que nós quer que aconteces O que que acontece? Acontece que aconteceu, mas não aconteceu E daí? Aí não adianta O que é isso? O que é isso? Um poeta cobre Vagabundo Quem sou eu? Ha, 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 ha Fui morar numa casinha Infestadada de cupim-pim-pim-pim Saí do lá-lá-lá O moleque aqui Xé, xé, xé Olhou pra mim Olhou pra mim Fez assim Xé, xé, xé Xé, xé Xé, xé Vai te pegar Ha, 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 ha Comando, perdendo, parvudo Com medo de cheio Deu alguma coisa aí pra eu ver O frio da madrugada Já só lembrar Seu monte de amor por ela Só que o Natal é um novo Filó com ovo Gente, uma coisa que eu devo destopar o convencimento Esse negócio de eu sou isso, eu sou aquilo Eu tenho isso, eu tenho aquilo Eu posso isso, eu posso aquilo Se não for você, eu não sei o quê Agora eu não tenho culpa de ser o cara mais bonito Mais gostoso Mais culpissado do planeta Eu sou a má conquista do sexo Eu tô na praça E não tem pra ninguém O calvóio vai te pegar O calvóio vai te pegar É que o calvóio Vai te pegar O resto da vida O goleiro não viu nem a core É que o calvóio vai te pegar